Tô ciente, Carvalho. Já avisei que vai dar merda isso. Fala, rapazes. Aqui é o Final Civil. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Uma notícia um pouco triste pra situação do nosso querido Hideo Kojima com seu novo game Death Stranding, que é um jogo muito, assim, diferente do que a gente já está acostumado aqui na indústria. E a gente vai comentar sobre o que tá acontecendo aí referente a esse maravilhinho do jogo. Antes, é lógico que eu vou pedir pra vocês clicarem no botãozinho do like e no botãozinho de se inscrever aqui embaixo que a gente tá tendo vídeo todo santo dia aqui no canal e isso é muito bom com o feedback de vocês. Bom, vamos lá, rapaziada. O que que acontece, mano? Death Stranding foi lançado aí recentemente, tá certo? E a gente tá tendo críticas totalmente controversas daquilo que muita gente esperava. Hideo Kojima é o deus criador nada mais do que Metal Gear, tá? O cara só fez isso. Você não precisa falar mais nada. Se você não sabe o que é Metal Gear, é a mesma coisa que você não conhecer quem é Super Mario. Meu irmão, vai procurar sobre esse jogo que isso daí é uma obra de arte. Então, nosso Hideo Kojima, com tantos problemas lá dentro da Konami, acabou tomando um pé na bunda e ele teve que se virar com o Norman Reedus, que era um ator que ele já estava ali trabalhando no Silent Hill, que infelizmente não aconteceu. Então, ele passou a trabalhar nesse novo game que era o Death Stranding. E qual que é o problema? O site Metacritic, que é o maior site de críticas da indústria que a gente tem hoje, está recebendo um bombardeio de críticas negativas para o Death Stranding lá dentro do site. E isso se deve pelo tal motivo, e até virou piada isso nas redes sociais, que esse é o Correio Simulator, que basicamente o jogo se resume em você pegar uma coisa no ponto A e levar até o ponto B, escalando montanhas, um monte de coisa, e o mundo em si é todo morto, você não tem muita coisa ali para falar a verdade. O que é um leigo engano tão ridículo, que eu que não joguei o jogo já percebi isso, apenas vendo a gameplay da galera que faz vídeo. Fora as críticas que eu realmente assisto, tanto de canais americanos quanto canais aqui do Brasil. Então, se você entrar no site Metacritic agora e procurar sobre o game, você vai ter, os dados são durante a gravação desse vídeo, no dia 11, às 7 da noite, temos 4.924 críticas positivas, 2.348 críticas negativas, e fora que temos 248 críticas meio a meio ali. Totalizando, quase metade das críticas positivas tem críticas negativas, o que é muito triste para um port desse jogo. Um jogo desse port, eu falei o contrário. No ranking geral, esse jogo está com a nota de 6.9, cara. 6.9, um jogo de Hideo Kojima, que nunca trouxe para a gente um jogo quebrado, um jogo bugado, um jogo sem uma história insanamente profunda. Coisa que é o foco do Death Stranding também, que você não entende porra nenhuma. Mano, ninguém entendeu nada nos três. O Hideo Kojima, ele tem uma cabeça muito avançada para a gente. E não que nem babar ovo do cara, tá ligado? Mas eu já não esperava que esse jogo ia ser um sucesso, como muita gente também estava acreditando. Eu estava com o pé atrás, tá ligado? Porque, mano, o cara nunca tinha errado. Não seria agora que ele não ia errar, entendeu? E não que ele tenha de fato errado, mas é que é muito complexo, é uma mudança muito drástica no que ele trouxe nesse conteúdo desse jogo. E acaba tendo essas críticas por muita gente que não de fato jogou o game profundamente. E também nós tivemos recentemente, há um tempo atrás, mais ou menos um mês e meio, dois meses antes do lançamento do jogo, o nosso querido Hideo Kojima soltando uma frase que não agradou muito. Ele disse mais ou menos o seguinte, o jogo ficará mais interessante a partir do meio dele. Isso já é preocupante. Mas quantas horas você prometeu de gameplay? 40! Você está esperando ficar com 20 horas de jogo para ele começar a ficar interessante? Foi um péssimo momento para falar aquilo. Isso é um fato, tá ligado? Então a gente teve erros e acertos dentro dessa história. Mas, mano, o jogo, ele traz tudo de novo, tá ligado? É tudo muito novo. Por isso que ninguém entende, por isso que ninguém está gostando. Porque o Hideo Kojima, ele é esse tipo de pessoa. Ele joga o bagulho lá, fala É isso que funciona e vocês têm que entender isso. Pegue a história do Metal Gear Solid 1, 2 e 3. Só esses três. Eu não estou falando nem os outros. Piece Walker, nem 4, nem 5, nem os primeiros lá de 1980. Só esses três. Consiga, pelo menos, entender a metade da história desse jogo. Você não vai conseguir. Porque o cara é um gênio na criação disso. E o cara é um gênio também na produção de um jogo. Por isso que tudo que ele está colocando no Death Stranding, coisa que ele mesmo falou que é um gênero totalmente novo, ninguém consegue compreender. Porque ele é exatamente o que é. Você tem que entregar as coisas de um ponto A ao ponto B. Tá bom, mas como funciona isso daí? E sobre isso ninguém faz uma real crítica. Durante o processo de você levar uma coisa pra lá, você tem que ver o peso que você está carregando, o tipo de material que você está carregando. Quanto mais peso você coloca, mais pesado você se movimenta. Na água você se movimenta devagar. Você tem os inimigos que você não vê. Você tem os inimigos que você vê. Você tem os inimigos que não existem. Se você está com muita carga, você anda cambaleando. Você derruba os seus objetos. Você danifica os seus objetos. O Sam, que é o personagem, ele cansa dependendo do tanto que você está fazendo. Você não consegue escalar determinadas montanhas porque ela está escorregadia, ela está muito alta. Você tem que dar a volta naquela montanha inteira. Então, mano, pensa na complexidade de como isso pode ter sido influenciado dentro do jogo. Se a gente parar pra pensar, isso me lembra muito o Breath of the Wild, o Zelda. Que você, pra determinado local, você precisa ter... Você olha aquela montanha e você fala, puta, eu preciso chegar até lá. Você vai olhar pixel a pixel e fala, meu, eu consigo subir até aqui com o meu fôlego. E aí eu espero, pulo pra cá com o paraglider, caio na outra, depois eu subo pra... Entendeu? É uma complexidade muito foda. E eu acho isso incrível. Eu acho que como você está criando um jogo novo, isso é um jogo novo. Isso é o que ninguém conhece, ninguém nunca viu. Claro, é óbvio que precisa ter elementos que a gente conhece, mano. É impossível você fazer um jogo hoje sem utilizar elementos padrões dos jogos que a gente já tem. Mas de uma forma totalmente nova, Hideo Kojima consegue. Nintendo consegue fazer. E eu vou fazer uma tradução simultânea de uma das críticas que está aqui, o cara deu nota 1. Muito mal, Kojima, não dá pra entender nada do jogo. Muito vazio o mapa, coisa que muita gente também está falando. A mesma missão sempre. Cutscenes extremamente largas. Pô, mas como é que o cara vai fazer uma história sem cutscene larga, né? Mas enfim. E tutoriais extremamente largas. Caralho, como que o cara está reclamando disso? É um jogo novo, ele precisa te ensinar de A a Z. Ele não pode simplesmente falar, ah, você tem uma arma. O que você faz com uma arma? Você atira, óbvio, você mira e atira, beleza. Só que no Death Stranding é o seguinte, você tem essa tampa de garrafa, essa tampa de garrafa veio do submundo. O que você faz com isso? Você não tem ideia nenhuma. Então o jogo precisa te ensinar exatamente cada pixelzinho do bagulho. Eu li muita crítica aqui no site e a maioria esmagadora são críticas sem fundamentos reais. Não é puxando o saco pro jogo porque, lembrando o seguinte, já vi críticas tantos americanos quanto aqui no Brasil que dizem exatamente a mesma coisa. O jogo não é pra todo mundo, esse tipo de jogo não é pra mim. Metal Gear não é jogo pra mim. Metal Gear é jogo pro meu irmão, que zerou todos, inclusive. Mas não é um jogo pra mim, eu não consigo jogar, não consigo gostar, assim, de certa forma, da gameplay. Mas a história do Metal Gear é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida, é impressionante. O Death Stranding, pela história que tá ocorrendo, algumas coisas que eu estou vendo e tal, parece ser muito bom também. Então é importante se avaliar concreto, dos pés à cabeça. Você não pode avaliar o dedo do cara, apenas isso. Então a maioria dessas críticas aqui são totalmente infundamentáveis. Eu acho que nem existe essa palavra, mas enfim. Porque muita gente se perde na hora de falar e falam coisas totalmente aleatórias, simplesmente pra dizer que não gostou do jogo. E o problema desses user reviews, que a gente chama aqui no site, é que você pega o Zelda Ocarina of Time. O Zelda Ocarina of Time, minha gente, é o único que quase bateu nota 100 em tudo. E é o único que é considerado o melhor jogo de todos os tempos. 21 anos de sua existência. Até hoje é um dos melhores jogos, se não o melhor jogo de todos os tempos. Pra mim é, sem dúvida. E tem as críticas negativas, que o cara não dá um 5, não dá um 6, ele dá 1, ele dá 0. E é o mesmo que acontece, infelizmente, com o Death Stranding. Muito triste que acontece, eu acho que não merecia tudo isso. Eu não curti muito o jogo, vou ser bem sincero com vocês, não curti muito estilo de gameplay do jogo. A história, realmente, pra mim, tá sendo muito legal. Ela é bem confusa, porque é nível Kojima. Vamos entender isso também. Não é a Niteiro que tá fazendo Pokémon. O que é a história do Pokémon? Um cara ou garoto que quer vencer todo mundo e ser o melhor. Pronto, essa é a história do jogo. Não, a gente tá tratando de Hideo Kojima. Mas é triste, cara, é triste mesmo. E eu acho que o Hideo Kojima não merece esse tipo de crítica. Mesmo ele tendo trabalhado duríssimo nesse jogo há mais de 5, 6 anos. Mas é claro, também não é um jogo perfeito, não é um jogo maravilhoso. É um jogo muito bom, mas não passa muito disso, na minha opinião. Talvez você possa ter amado e talvez você pode ter achado o lixo. E é isso, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixe aqui nos comentários o que você achou do Death Stranding. Você jogou o jogo? Você curtiu o gameplay? Curtiu a história? Tá curtindo o enredo? Essa é importante saber a opinião de todo mundo aqui, beleza? Esse vídeo ficou bem longo. Então é isso. Muito obrigado. Fique com Deus e fui!